Minicen e Minicat Minicen, tá fazendo o que? Shhh, me dá mais um segundo e depois faz sua apresentaçãozinha Você não viu nada disso, hein? Ei, Minicat, tenho um presente pra você Atenção, atenção! Com vocês, Minicen e Minicat! Levantem-se pra receber as honoráveis Minicen e Minicat! Viva! Viva! Bem-vindos novamente ao Minicen e Minicat! Não acredito que eu sou o único unicórnio vivo no mundo! Isso aí! E como sou uma ótima amiga, vou te deixar ficar com ele enquanto cavalo nesse cavalo comum aqui! Acho que vou chamá-lo de Cavalornio Nem sei como posso retribuir Minicen, parei qualquer coisa, é só pedir Eu sabia que ia dizer isso! Pode começar com os itens de 1 até 200 Isso é muita coisa pra fazer Mas tudo bem, porque eu amo meu unicórnio muito mesmo Cavalornio, eu te quebrei! Ah, Minic, docinho de coco! Vamos ver outro vídeo de Morphe e o Bote! Tudo bem! Mas ainda tem que fazer essas coisas pra mim! Oba! É sério? Oi, galera! Eu tô aqui no estúdio ao lado do meu amigo Murphy Diga oi pro pessoal, Murphy! Enfim, vocês sabiam que eu falo Botez agora? Bom, foram algumas semanas de trabalho com um grande treinador de sotaques Mas a boa notícia é que agora sou fluente, vejam! Ah, Murphy, você é hilário! Censurado Morphe, não pode falar esse tipo de coisa Desculpa se ele tiver ofendido alguém que fale Botez Isso não vai mais acontecer Tá legal, Minicat! Apresente nosso próximo quadro! Tudo bem! Mas antes eu tenho um pequeno problema Ah, o quê? É meio constrangedor Promete que não vai rir? Tá, eu prometo que é! Tô com uma espinha no braço que não alcanço pra espremer Tá afetando minha autoestima Ei, prometeu que não ia rir Eu não ri! São aqueles bebês risonhos de novo Que se explodam! Não gostam desses bebês! Pois é! Eles riram da gente! Mini Dice! É hora de expulsar uns bebês! Deixa comigo! Enquanto o Mini Dice cuida desses bebês invasores Nós vamos conferir outros bebês mais confortados do set de Sam e Cat! É hora de... Como fizemos isso, bebês alpinistas? Primeiro, filmamos grande parte da cena aqui em cima Vai lá, cara! E é aqui que o negócio fica meio esquisito Numa parte totalmente diferente do estúdio Fizemos o chão parecer uma parede de escalada E agora, voltamos pro porão Onde substituímos a parede de escalada por uma tela verde No final, tudo ficou por conta das pessoas que editaram E foi assim que a gente fez Tchau! Tchau! Obrigado.